Eu me descobri perdida A minha cabeça um filme de tudo que a gente deveria ser Os ponteiros do relógio a cada segundo tiram minha paz O pôr do sol pela janela mostra que pra mim você não volta mais Eu daria minha vida pra olhar seus olhos só mais uma vez Ou recomeçar do zero e fazendo tudo que a gente não fez Uma lua sai, o meu sonho se vai, olho do meu lado e não vejo você Como vou dormir se estou sozinha aqui, sem o teu calor pra me aquecer Andando pelo quarto, busco em cada espaço, aquele abraço que eu não tenho mais O que falta você faz Os ponteiros do relógio a cada segundo tiram minha paz O pôr do sol pela janela mostra que pra mim você não volta mais Eu daria minha vida pra olhar seus olhos só mais uma vez Ou recomeçar do zero e fazendo tudo que a gente não fez Como a lua sai, o meu sonho se vai, olho do meu lado e não vejo você Como vou dormir se estou sozinha aqui, sem o teu calor pra me aquecer Andando pelo quarto, busco em cada espaço, aquele abraço que eu não tenho mais Andando pelo quarto, busco em cada espaço, aquele abraço que eu não tenho mais Que falta você faz Como a lua sai, o meu sonho se vai, olho do meu lado e não vejo você Como vou dormir se estou sozinha aqui, sem o teu calor pra me aquecer Andando pelo quarto, busco em cada espaço, aquele abraço que eu não tenho mais Que falta você faz